Olha, vamos falar agora sobre o caso de Reginaldo Pereira. Ele foi morto com 13 facadas e a mulher foi presa em flagrante por ser a mandante do crime. Diego Lima, traz as informações aqui ó, na tela do rótulo. Paulo Henrique, agradecendo a confiança, você não tem dúvidas que a Júciara foi a mandante da morte do seu pai. De forma alguma digo, os autos mostram, a polícia mostra, toda a magistratura mostra que Júciara é a principal mandante do crime. Em nenhum momento ela deixa de ser a principal mentora do crime. Todo o inquérito mostra que Júciara tem toda a culpa no ato do assassinato do meu pai. Ô Paulo, por qual motivo ela mandaria? Ela estava de olho em que ela ia ficar o que para ela com a morte do seu pai? Diego, a gente acredita que com o imóvel que eles tinham, que nesse impasse que ela foi embora, ele ficou morando. E também tem vários empréstimos que ela fez, o nome dele, isso aí está nos autos também. Seu pai ganhava mais de dois salários mínimos? Ganhava mais de dois salários mínimos. E ela já vai ficar com a pensão, já que tem um filho menor? Infelizmente sim, infelizmente é dessa forma. A gente, em nome de toda a família, do meu irmão que está muito abalado, que não quis falar, mas eu falei que iria falar. A gente está correndo atrás de justiça e que ela, como todos os culpados, vão a júri popular. Que de forma alguma esse crime vai ficar impune. O cara que foi dirigindo o carro, ele trabalha em um hospital, é servidor público aqui do estado da Paraíba, do governo do estado. Esse cara abriu o jogo. Ele disse que foi lá, que tinha sido contratado para ir dar uma surra no cara. Ele disse que foi lá com o filho da Juciara e com o Josinaldo, executor. Ele disse, já está nos autos essa fala dele. Ele disse que foi levado lá, contratado para levar, dirigir o carro, ia dar uma surra. Mas mataram o seu Reginaldo com várias facadas. Ele disse que passaram mais de uma hora dentro do canavial, torturando e esfaqueando. O filho dela de 17 anos e o Josinaldo. Ele está com uma conversinha controversa, mas ele acabou abrindo o jogo e ele entregou tudo. Ele disse que foi lá com o filho de Juciara, que não é filho do seu Reginaldo. E Juciara era amante desse Reginaldo, Josinaldo, que já tem dois homicídios. Isso, Diego. Eles já vinham com o lance, já. Não é de hoje, né? A própria polícia mostrou isso, que o namoro dos dois não é de hoje. Que ela tem um caso com esse Josinaldo. Você faz algum apelo para o Poder Judiciário, para o Ministério Público? Sim, claro, doutor Onésio, ao nosso advogado constituinte que vem nos acompanhando, que coloca essas pessoas atrás das grades e que eles pagam pelo ato cometido, Diego. Porque foi um crime de muita brutalidade, muita maldade. Meu pai, de forma alguma, merecia sofrer e passar pelo que ele passou. É muito doloroso. Demais. Paulo, por qual motivo ela mandaria? Ela estava de olho em que ela ia ficar o que para ela com a morte do seu pai? Diego, a gente acredita que com o imóvel que eles tinham, que nesse impasse que ela foi embora, ele ficou morando. E também tem vários empréstimos que ela fez, o nome dele. Isso aí está nos autos também. Seu pai ganhava mais de dois salários mínimos? Ganhava mais de dois salários mínimos. E ela já vai ficar com a pensão, já que tem um filho menor? Infelizmente, sim. Infelizmente, é dessa forma. A gente, em nome de toda a família, do meu irmão que está muito abalado, que não quis falar, mas eu falei que iria falar, a gente está correndo atrás de justiça e que ela, como todos os culpados, vão a júri popular. Que de forma alguma esse crime vai ficar impune. O cara que foi dirigindo o carro, ele trabalha em um hospital, é servidor público aqui do Estado da Paraíba, do governo do Estado. Esse cara abriu o jogo. Ele disse que foi lá, que tinha sido contratado para ir dar uma surra no cara. Ele disse que foi lá com o filho da Jussiara e com o Josinaldo, o executor. Ele disse, já está nos autos essa fala dele. Você vê, né? O que é que a vida representa, né? O que é que a vida, a condição financeira na cabeça de algumas pessoas, achando que o dinheiro é tudo, achando que a vida pode ser conforme manda a, vamos dizer assim, a lei das causas e efeitos. É impressionante isso. A maldade, a inveja, tudo isso dentro de um padrão. O que é que ela plantou na vida? Tem um filho menor de idade, agora na cadeia que vai ser condenado, né? Está aí, perdeu, destrói uma família. Sinceramente, é lamentável sobre todos os aspectos, viu, gente? O que é que ela plantou na vida?